Pessoal, aqui só pra gente acompanhar Deixa eu acompanhar aqui A gente vai acompanhar com a estrutura Liberou com a imprensa, tá gente? Porque só esse material, esse equipamento aqui Foi feito com a limpeza, foi detectado Então não tem o porquê da minha filha Obrigado, a gente agradece aqui, doutor Adriano Pra demonstrar aqui Porque aqui é um espaço, tá? Esse espaço aqui hoje não é um espaço que tá dentro É um público Já começa o atendimento Quero mostrar pra vocês a UTI Nós temos essa parte, essa UTI aqui Temos aqui em cima também No primeiro andar, a família e a estrutura montada Pessoal, eu vou pedir que a gente faça rápido Já vai começar ali no primeiro nível de empresa Porque foi tudo esterilizado, né? Justamente pra atender as pessoas Só conseguiram chegar aqui E tudo essa estrutura A gente vai tentar evitar entrar no UTI Aqui é a nossa melhor parte Coloca um laço e só aproveitar Para não... O profeta é médico A gente sabe Aqui é a parte Esse quarto aqui é um quarto Com o isolamento Só para o paciente mais grave Entendeu? Aquele ali é um respirador mecânico Em cima tem... Peraí, doutor, aquele ali é o danado do respirador mecânico Esse é o famoso aí Que o mundo tá atrás dele Exatamente Esse aqui é o último de uma geração Nós temos hoje 21 respiradores Nós temos mais Não, nós temos que somando os que eu adquiri aqui Com o que a gente tem na nossa rede Nós temos em torno de 21, quase 60 respiradores Que não será suficiente se explodir uma pandemia Uma epidemia, né? E por isso que tem essas preocupações Através dos decretos Exatamente Deixar bem claro para o pessoal Isso Né? Por que isso aqui? Mas você tem uma ideia Você ter 60 respiradores No município Hoje É quase um... Milagre Um milagre Tem município que tem em Neymar Entendeu? Respiradores aptos para serem usados, né? Esses respiradores eles são de última geração Onde pode ser incubado uma criança recinascida A um adulto de... Um idoso A um adulto, idoso De qualquer peso que seja Entendeu? Que os respiradores eles são regulados De acordo com o peso da pessoa Se eu tiver uma pessoa com 150, 200 quilos Respiradores Funcionaram Prefeito, esses respiradores Do último dia já existiam na cidade Ou só não foi buscar isso fora? Não Esses respiradores foram comprados Pela Unilab E estavam em Vizur Então nós botamos eles para funcionar Ah, então ele já existia Só botou aí para funcionar Beleza Aqui vocês podem dar uma olhadinha Aqui Vamos ver para nesse aqui É, vamos ver aqui A orientação aqui É, o ideal, né? É, por favor E aí, comunicação É um robô, mas não é não, né? Isso aqui não é mecânico, não Isso é um EPI, né? Ela vai trabalhar com EPI Porque vai trabalhar com pacientes Com alto grau de virulência Com o governo Contaminável É um único A gente proteger Os nossos funcionários da saúde Só na Itália Nós tivemos mais de 140 mortes de profissionais de saúde Tá certo Perfeito Obrigado Aí, tá? A gente não... Bom trabalho também Obrigado Parabéns aí Para o pessoal da saúde Bacana Bacana Tá aí, então, gente A gente está passando São dez, são onze e cinco Total, vinte e um Múltimo leite Hoje já pode ser usado, prefeito? Já está preparado hoje para ser usado? Na realidade, tá Mas nós vamos ter que fazer uma disficção aqui Para poder não ter problema Ficar da exença, né? Entendi Ficar de nós, tá? É